Olá, 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 então estamos de volta para mais alguns problemas, para a gente resolver o problema sobre função, tá bom? Então vamos lá, então determine a função afim definida por f de x igual a x mais b em cada item, então aqui a gente tem f de 2 igual a 2 e f de 0 igual a 0. Existem várias formas de você resolver esse tipo de problema, eu especialmente gosto de uma, que é em forma de matriz, então é o qual eu vou fazer aqui com vocês, tudo bem? Só para a gente lembrar, esse valor aqui é o nosso x, esse valor é o y, esse x e esse aqui é o nosso y. Então eu vou usar a forma de matriz, tá? Então vai ficar o seguinte, esse vai ficar 2 e 2, então 2 e 2. Aqui 0 e 10, 0 e 10, então coloca x e y e a gente repete essa segunda coluna aqui, então 2 e 2. Então só para a gente sintonizar, essa coluna é exatamente essa daqui. E aí a gente fecha aqui a nossa matriz, tudo bem? E aí a gente multiplica assim, esse com esse e esse aqui com esse, tá? Então aqui 2 vezes 10 aqui dá 20, positivo, 0 e aqui dá mais 2x. Daqui para cá vai ficar 2y, então vem menos 2y, tudo bem? Muda o sinal, tá? Esse com esse aqui vai dar menos, vai dar 10x, então vem menos 10x. E aqui vai dar 0, beleza? E aí a gente tem que igualar isso aqui a 0. Então vai ficar menos 10x, menos 2y mais 20, mais 2x igual a 0. Muito bem, dá para somar aqui menos 10 com mais 2, vai dar menos 8x. Menos 2y mais 20 igual a 0. Passando menos 8 e 20 do lado direito, então vai ficar menos 2y igual a mais 8x menos 20. Então dá para dividir esses dois por menos 2, né? Então vai ficar y igual a 8x dividido por menos 2, menos 20 dividido por menos 2. Estou dividindo ambos os lados por menos 2. Então y igual, aqui vai dar menos 4x e aqui vai dar 3. Então a nossa função, tipo f de x igual a menos 4x mais 10. Tá aqui. Tudo bem? Vamos para essa outra letra B, mesmo esquema. Então aqui vai ficar esse aqui é o x, esse é o y, esse é o x, esse aqui é o y. Então 2, 4, menos 3 e 5. Aí vai ficar x e y, 2 e 4. Muito bem. Aí segue o mesmo esquema, esse com esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui vai ficar 10, menos 3y, mais 10, né? Mais 4x. Desse lado é negativo. Então menos 2y, menos 5x. E aqui, menos 12, então vem pra cá, mais 12. E o que que dá pra fazer aqui? O y, né? Menos 2y com menos 3y dá menos 5y. O x tem aqui o menos 5 com mais 4, vai dar menos 1x. 12 com mais 10, isso aqui vai dar mais 22, tudo isso igual a 0. Então, arrumando, passando o x e o 22 pra esse outro lado, tem que isolar o y, tá? Toda vez tem que isolar o y. Então menos 5y igual x menos 22. Vou multiplicar por menos 1, tá? 5y menos x mais 22. Então y igual a menos 5x sobre 5, mais 22 sobre 5. Então, a nossa função, ela é do tipo f de x igual a menos x sobre 5, mais 22 sobre 5. Tá aqui. Beleza? Tudo bem? Da, 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 da.